Música Na segunda-feira, dia 13, a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul promoveu uma audiência pública para divulgar e esclarecer dúvidas sobre o remapeamento das áreas de risco do município. A proposição partiu do presidente da casa, José Osório de Ávila, atendendo a uma solicitação do prefeito Dieter Yansen. O secretário municipal da Defesa Civil, Marcelo Prochno, coordenou a audiência que teve a presença da chefe de gabinete da Prefeitura, Fernanda Klitschke. Membros do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina, e os vereadores José Osório de Ávila, João Fiamoncini, Jefferson de Oliveira, Eugênio Juracek e Pedro Garcia estiveram presentes, assim como presidentes de associações de moradores e outros líderes comunitários. Conforme o geólogo da Prefeitura, Normando Zita Júnior, após os desastres de 2008, o governo municipal identificou, através de um estudo técnico, 14 áreas críticas no município. Em 2011, foram identificados outros 19 locais que foram setorizados e serão analisados pela empresa Geoenvi. O trabalho irá abranger o levantamento de dados e a classificação de riscos. Também serão apresentadas propostas de intervenção para prevenção e auxílio no gerenciamento de desastres. O projeto será executado com recursos federais e não incluirá a área rural do município. Como esse é um recurso que preza o risco, e quando fala em risco para o Ministério da Integração Nacional, ele é muito ligado ao Ministério das Cidades, trabalha-se com área urbana. Então, risco é o número de pessoas relacionado à área urbana. Até porque os recursos para obras de contenção em áreas rurais, eles não têm nenhum programa específico dentro lá do Ministério. Então, os recursos que vêm para beneficiar as obras de contenção em costas, vêm do Ministério das Cidades. E o Ministério das Cidades praticamente trabalha com programas de área urbana. A primeira etapa do remapeamento terá início esta semana, com o cadastramento de cerca de 3 mil edificações no perímetro urbano do município. Segundo a geóloga da Geoenv, essa fase deve terminar no mês de junho. As informações serão enviadas ao governo federal, que deve repassá-las à Prefeitura de Jaraguá do Sul até o mês de agosto. A gente vai encaminhar tudo para o Ministério da Integração, para o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, que resolveu centralizar tudo em Brasília. Por quê? Porque não é o caso de Jaraguá, pelo que eu vejo, né? Mas a gente sabe que em muitos municípios, muitas coisas que já foram feitas em 2008 se perderam. Então fica no município e fica em Brasília. Então sempre tem a chance de resgatar todo esse trabalho, de você ter um histórico do que ocorreu no município. Para que o trabalho seja realizado com sucesso, Normando reforçou o pedido para que a população receba os cadastradores e forneça as informações necessárias. Não pensem que a vistoria é para interditar uma casa ou não. E sim, a vistoria é principalmente para identificar um problema, identificar um risco e gerar projetos para que futuramente, um futuro bem próximo, seja realizada essas obras para melhorar a condição de segurança da população. Legenda Adriana Zanotto